Opa, tudo bonzinho? Voltamos para mais um vídeo e hoje nós vamos falar de Google AdWords. Inspirado no nosso último vídeo em que a gente trouxe 7 erros clássicos de SEO, hoje a gente vai falar de 15 erros que as pessoas cometem em Google AdWords. Depois da vinheta. Assim como no SEO, como a gente falou no vídeo passado, a gente pega muita conta aqui que estava sendo cuidada por outras agências, ou muitas vezes a própria pessoa, o dono do e-commerce, ou enfim, o dono do site, ele mesmo estava cuidando da conta, ou muitas vezes nem não estava cuidando, né, Karim? E essa conta chega para a gente e várias vezes a gente encontra muitos erros. Muitos erros que se repetem muitas vezes. A gente elencou aqui os 15 principais erros e algumas dicas de como contornar ele, como evitar, e por que esses erros são ruins? Por que eles prejudicam as contas? O primeiro erro clássico que a gente vê nas contas de AdWords é não segmentar os anúncios para locais onde é interessante anunciar. Muitas vezes a empresa não presta atendimento em uma determinada região, mas está lá os anúncios rodando para aquela região. Para quem não sabe, a gente pode segmentar lá dentro da ferramenta do AdWords os locais onde a gente quer que os anúncios apareçam. Então é um erro que a gente vê, que é bem comum, que as pessoas não se atentam. E a ferramenta de segmentação do Google é muito avançada, né? Eu consigo fazer a segmentação dentro de estados, então eu quero somente o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo e Rio de Janeiro. Ou não, eu quero o Brasil inteiro, eu quero aparecer no mundo inteiro. Ou eu ainda posso falar de uma cidade específica, eu quero somente as capitais, eu coloco somente os nomes das capitais e só ali os meus anúncios serão exibidos. Ou ainda, se a gente estiver falando de anúncio para um cachorro-quente, por exemplo, esse cara, dificilmente alguém vai andar 20, 30 quilômetros para comer um cachorro-quente. Então ele consegue criar um anúncio segmentado para um raio de 10 quilômetros no máximo. Isso é muito legal porque dá autonomia. Outra coisa bastante importante, além dessa região de atendimento, é a região de onde a gente é competitivo. Então se eu tenho um e-commerce aqui em Porto Alegre e o meu valor do frete, por exemplo, não é competitivo para o norte do país, vale a pena eu não exibir anúncios lá, porque dificilmente eu vou vender porque as pessoas, na hora de fazer o cálculo de quanto é que custa o meu produto, elas vão ver o valor do frete, ele que fica caro demais. Então presta atenção nisso, descobre quais são os lugares onde tu tem atuação, tu consegue entregar e consegue atender o cliente dessa localização e os lugares onde tu é competitivo e segmenta os teus anúncios para eles aparecerem somente nessas regiões. E eu consigo negativar uma região também? Se eu quiser não aparecer em uma região? Consegue negativar, eu posso colocar o Brasil inteiro e negativar o estado de São Paulo, eu quero aparecer para todos os lugares menos em São Paulo, eu ia conseguir fazer isso. É muito completa, não deixa de fazer essa segmentação de local. Uma coisa que é bem comum de acontecer, não só quando a gente está analisando as contas aqui, mas muitas vezes a gente como usuário também cai nessas, né? A gente faz uma busca no Google, aparece um anúncio, a gente clica e quando a gente entra na página, o produto está esgotado. É uma baita decepção para quem está navegando e é um gasto para quem está anunciando, né? Então tem que ficar atento, o produto não está mais disponível, tem que pausar. Existem algumas formas mais avançadas da gente fazer isso, que são através de scripts. Então a própria plataforma é capaz de comunicar o Google AdWords, mas isso não é tão simples assim. Quem tem conhecimento em programação vai conseguir aplicar isso, mas na maioria das vezes a gente tem que pegar uma solução, acabar aplicando uma solução manual mesmo, que é dia a dia ficar olhando todos os produtos que acabaram, que não tem mais estoque, pausar eles manualmente, assim que esses produtos voltarem, pegar toda essa listagem dos produtos que tem em estoque novamente e ir lá e reativar de novo os anúncios. Isso é muito importante para que não aconteça como a Karina falou, da gente gastar dinheiro em vão das campanhas. Enviar o usuário para a home do site, em vez de enviar para uma página específica que está falando daquela palavra-chave que ele está buscando também, é um diferencial na hora de converter, porque dificilmente o usuário vai navegar pelo site para tentar encontrar aquilo que ele já estava buscando lá no Google, né? É verdade, ele sempre vai procurar o caminho mais fácil de ele encontrar a informação que ele está procurando. E o mais fácil para ele é usar o Google, que é uma ferramenta que ele já conhece, uma ferramenta rápida que encontra fácil as informações. Eu mesmo tenho o costume de quando eu vou comprar algum livro, no Submarino, por exemplo, eu prefiro procurar no Google do que procurar no próprio Submarino. Agora imagina se eu estivesse comprando uma empresa que eu não conheço, que eu nunca ouvi falar, né? Provavelmente eu ia voltar no Google fazer essa pesquisa e eu tenho grande chance de clicar no concorrente. Então sempre tenha a certeza de que o teu usuário vai dar a menor quantidade de cliques até efetuar a compra de fato. E para que isso aconteça, a gente precisa fazer com que ele chegue no site exatamente na página do produto que ele quer comprar ou do serviço que ele quer contratar. Para que ele dê a menor quantidade de cliques possível até fazer a compra ou enviar o contato. Inclusive isso afeta no índice de qualidade, né? Inclusive afeta no índice de qualidade, que é algo que a gente vai falar em seguida, que é muito importante para as contas. Outro erro muito comum é não vincular as contas de AdWords com a conta de Analytics. É possível fazer isso mesmo se a conta for criada com e-mails diferentes, né? Tem essa funcionalidade. A gente pode até colocar um link depois na descrição desse vídeo aqui para tu saber como fazer isso. Mas é muito importante porque é só assim que 100% das informações do AdWords vão ser levadas para dentro do Analytics. E lá dentro do Analytics tu vai conseguir analisar o que acontece com aquele clique depois que ele entra no site. Porque muitas vezes tu anunciou uma palavra banana, por exemplo. O usuário pesquisa no Google por banana, entra no teu site e acaba comprando o produto. Uma banana. Quando tu está analisando dentro do AdWords, tu não sabe se ele comprou realmente a banana, né? O AdWords vai te mostrar, olha, essa palavra-chave converteu. Mas muitas vezes ele entrou no teu site, navegou lá dentro e acabou comprando, na verdade, uma maçã. Se ele comprou outro produto que não foi exatamente aquele que tu anunciou, essa resposta tu só vai ter dentro do Google Analytics. Por isso que é muito importante tu fazer essa vinculação. Porque o AdWords, embora ele tenha a conversão, ele só vai te mostrar que o usuário concluiu uma compra depois de clicar naquele anúncio, mas não necessariamente ele comprou aquele produto. O próximo erro muito comum é não agrupar as palavras-chave corretamente dentro da estrutura da conta. É muito comum a gente ver um grupo de anúncio com diversas palavras-chave lá. Como a gente estava falando de fruta agora há pouco, eu vou continuar usando esse exemplo. Tu fazer um grupo de anúncio e colocar lá a palavra maçã, banana, pera, tudo dentro do mesmo grupo de anúncio, isso é ruim, porque tu não consegue controlar para qual página exatamente. E aí entra junto com aquela outra dica que a Karina falou antes, a gente precisa levar o usuário para a página correta. E isso só vai acontecer se tu tiver uma segmentação muito boa. Então as palavras tem que estar agrupadas em pequenos grupinhos. Tudo quanto é tipo de banana junto no mesmo grupinho de anúncio ali, todos os tipos de maçã dentro do outro grupinho de anúncio, para que tu consiga controlar melhor as palavras-chave, os valores, o clique delas. E também, o mais importante aí, que é criar anúncio que seja altamente relacionado com aquilo que a pessoa acabou de pesquisar e a página de destino também seja altamente relacionada. Isso só vai acontecer se tu tiver uma boa organização e as palavras-chave estiverem agrupadas corretamente. E aí, talvez o erro mais comum, né? A gente vê muito as pessoas não negativando a palavra-chave. O erro mais comum e o erro que mais afeta o custo das campanhas. É verdade. Existem exemplos bem clássicos aí de não negativar a palavra-chave, né? De como isso pode ser um erro. Por exemplo, se tu vai anunciar um livro, por exemplo, e tu não negativa a palavra download ou a palavra PDF, e vai ter muita gente pesquisando por isso, né? Nome do livro e PDF, nome do livro e download. Vamos fazer outro exemplo. Na área de moda, isso também é muito comum, porque as pessoas procuram muito por dica de look com bota, de cano curto. E aí, tu anuncia uma bota de cano curto e quando tu... E daqui a pouco, teu anúncio tá aparecendo pra uma pessoa que tá só pesquisando por dicas ou quer ver fotos e não tá com a intenção de comprar. Posso dar um outro exemplo bastante comum? Quando a pessoa vai comprar um computador, ela pode pesquisar por assistência técnica computador Samsung. E aí, tu tá aparecendo, tu não presta assistência técnica, tu vende o produto. Então, se a pessoa tá programando por assistência técnica, ele não é o teu público-alvo. Ou driver também, né? Driver, manual, enfim, várias coisas que são relacionadas ao teu produto. Existem centenas, milhares de palavras-chave negativas, que são palavras-chave que claramente o usuário não vai comprar o teu produto ou não vai contratar o teu serviço. Então, a gente precisa monitorar isso constantemente e ficar o tempo todo informando a conta de AdWords quais são as tuas palavras pra que o Google não exiba mais o teu anúncio quando o usuário digitar junto com a pesquisa aquela palavrinha que significa que ele não vai comprar o teu produto nem contratar o teu serviço. Isso a gente aprende muito com a conta, né? Olhando quais os termos que as pessoas digitaram pra chegar nos teus anúncios, às vezes a gente encontra umas coisas bizarras lá. E daí surge muita ideia de palavra-chave negativa. O próximo erro comum que eu quero comentar aqui tem uma ligação muito forte com essa história da negativação de palavras-chave, que é a correspondência das palavras-chave. Existem basicamente três tipos de correspondência, né? Que é a correspondência ampla, de frase e exata. E principalmente quando a pessoa não tem muita experiência em AdWords, quando ela tá começando, ela acaba cadastrando a maioria das palavras-chave como correspondência ampla, se não todas, até como correspondência ampla. E isso, às vezes, pode ser muito ruim, porque o Google, quando tem correspondência ampla, ele pode vincular o teu anúncio a pesquisas das mais diversas. Então, só usa correspondência ampla quando a estratégia for captar novas ideias de palavras-chave, ou quando aquela palavra-chave é muito segmentada mesmo, tem certeza que qualquer coisa relacionada com aquilo que a pessoa digitar, ela vai realmente querer a tua página, o anúncio que tu tem pra oferecer. Caso contrário, tente evitar sempre as correspondências de palavras-chave amplas, né? É bastante complicado, é bastante difícil trabalhar com elas. Geralmente, quando a gente tem a palavra-chave ampla cadastrada na conta, a gente tem que ter uma negativação de palavras-chave muito ativa, muito constante, pra evitar que o usuário digite qualquer coisa que não seja relacionada com o teu anúncio. Então, muito cuidado com isso, né? A correspondência de palavras-chave, ela tem que ser levada muito a sério. Pra ajudar a identificar palavras-chave que podem ser usadas como exatas, aí tem a ferramenta do próprio Google, que é a ferramenta de pesquisa de palavras-chave. E de lá vão surgir ideias, aí com o número e com as quantidades, e até tendências do que as pessoas estão realmente digitando lá. Esquecer de usar a extensão de anúncio também é um erro comum que a gente vê nas contas, né? O Google oferece diversas informações extras que podem ser vinculadas junto ao teu anúncio, como links pra outras páginas, como uma avaliação daquele produto, se tu estiver vendendo ele, um telefone de contato, um endereço, existem diversas extensões. E a gente tem que aproveitar isso ao máximo, né? Quanto mais extensão de anúncio tu usar, mais chamativo o teu anúncio vai ser. E é muito comum a gente ver páginas, né? Ver contas que foram criadas, sem usar nenhum tipo de extensão de anúncio. Não usar o Google Shopping também é um erro recorrente. Pra e-commerce, tem que usar o Google Shopping. Quando a gente faz uma pesquisa no Google, ainda mais agora, que o Google não tá mais exibindo aqueles anúncios ali na lateral, e surge aquele grid de fotinhos ali, já com os preços, acho que o preço é o principal fator que motiva a pessoa a clicar, né? Geralmente no menor preço, aquilo induz muito o clique, as pessoas costumam clicar mais. Então, é preciso ter um XML no site, né? É preciso ter um XML, é preciso ter uma conta numa outra ferramenta do Google, chamada Google Merchant Center. O processo não é muito fácil, mas qualquer pessoa vai conseguir fazer isso, né? E tem plataformas que já disponibilizam esse XML pra ser usado lá, né? As boas plataformas de e-commerce, todas elas têm, né? Então, tem algumas plataformas que, infelizmente, ainda não suportam isso, mas eu tenho certeza que se tu entrar em contato, eles vão fazer isso customizado pra tua loja. Eu acho que uma outra coisa que é bastante importante aparecer no Google Shopping também, é que tu já passa pelo filtro bastante importante, que é a seleção do preço. Se por acaso o teu preço estiver mais caro que o dos concorrentes, o usuário já consegue ver isso no momento que ele tá fazendo a pesquisa. Então, ele não vai clicar no teu anúncio e vai evitar que tu gaste em vão. Porque quando tu tem um anúncio que ele só tá falando do produto, o que acontece muitas vezes, tu não tem um preço competitivo, é o usuário clicar, visitar a tua página, vê o preço, ele vê que tá mais caro, acaba saindo pra pesquisar em outro lugar. O Google Shopping economiza esse clique. Se tu tá vendo mais caro e ele realmente clicou ali, então é porque ele tá disposto a realmente pagar pelo aquele produto mais caro, né? Ou ele já conhece a tua loja, ou ele ficou um pouco desconfiado com as outras lojas que ele achou. Mas o legal é que se ele clicou, ele já tá ciente do preço. Todo mundo trabalha com lista de remarketing. Acho que o remarketing hoje é o grande xodó dos links patrocinados, né? A gente vai em vários lugares e vê as pessoas falando com link patrocinado. E é comum a gente ver contas de AdWords com o remarketing configurado. Porém, o erro, onde é que tá o erro aí? É que a maioria das pessoas cria uma única lista de remarketing e acaba fazendo um remarketing pro site inteiro. Então, tu tem que segmentar exatamente quais os produtos ou quais as categorias o teu visitante entrou nas páginas e fazer remarketing pra aquele produto específico. E outra coisa importante também é que quando ele comprou o produto, tu tem que negativar aquela lista, né? Fazer uma lista negativa pra que ele pare de ver o anúncio depois que ele já adquiriu. No momento que ele já passou pelo carrinho de compras, não adianta mais ficar exibindo anúncio pra aquela pessoa porque dificilmente ela vai comprar de novo aquele produto. E acaba ficando chato também, né? Fica muito chato. Exatamente, tu afasta o usuário ao contrário de atrair ele, que é a intenção do remarketing. Então, quer fazer remarketing? Faz ela, mas ela tem que ser muito bem pensada, tem que ter uma estratégia bem definida e ela tem que ser bem segmentada, né? O usuário tem que ver exatamente aquilo que ele tem interesse em ver e não simplesmente um banner qualquer que é genérico e criado pra todo mundo ali, né? Isso não faz sentido, tu tá gastando dinheiro em vão. E criar campanha de pesquisa e display junto. Isso complica bastante pra quem tá administrando a conta, né? Às vezes a gente pega algumas contas já que vem com a campanha assim e não dá, não tem como salvar, né? Muita gente cria esse tipo de campanha porque ela é mais fácil de criar, né? Acaba criando uma única campanha que resolve, teoricamente, dois problemas ali. Tu já cria as suas campanhas de play e já cria as campanhas de pesquisa numa única campanha. Só que isso é ruim porque tu perde completamente o controle da conta, né? Tanto de budget, que tu vai investir em cada uma delas, tu perde o controle do valor do clique, do lance do clique, perde o controle de segmentação, perde todo tipo de controle. Então não é uma boa estratégia. Embora exista esse tipo de campanha, é melhor nunca usar ela em situação nenhuma. Sempre cria, se quer criar uma campanha de display, uma campanha de pesquisa, cria duas campanhas diferentes, segmentadas diferentes, com palavras-chave diferentes, enfim, com anúncios diferentes, porque o comportamento do usuário, o comportamento do teu cliente, ele é diferente quando ele está pesquisando de quando ele está navegando num site. Outro erro que pode prejudicar muito a estratégia na conta é não ter um script de conversão instalado nas páginas do site. Então tu tem que definir o que é o sucesso da tua campanha. Quando o usuário colocou aquele produto no carrinho e pagou ele, ou ele entrou lá e preencheu um formulário, pedindo um orçamento. Então, alguma página do teu site, ela tem que ser o objetivo final, é até onde tu gostaria de levar o usuário. Nessa página, tem que ter um script específico do Google AdWords que avise a ferramenta que essa conversão aconteceu, né? Tu conseguiu atingir aquela meta que tu queria com a campanha. Quando o AdWords é informado, essa informação vai também para a tua conta, então tu consegue saber exatamente que tipo de palavra-chave que está convertendo, quais são os anúncios que estão convertendo, e aí tu sabe o que está valendo a pena anunciar, o que não está valendo a pena, quais são as campanhas que estão ou não valendo a pena. Se eu vou lá e separo diversos produtos lá, vou vender computador, televisão, celular, câmera fotográfica, um monte de coisa. Eu preciso saber exatamente o que as pessoas estão comprando. Daqui a pouco eu estou colocando todo o meu dinheiro em vários produtos ali e só um está convertendo. Então vale muito mais a pena eu focar naquele cara que está convertendo. E eu só vou saber isso se eu tiver o script de conversão instalado. Então é um erro muito grave não ter esse script, né? E é teoricamente simples. Eu não vou dizer que é simples, porque a pessoa precisa saber um pouquinho de programação para conseguir abrir o código fonte e instalar isso lá dentro. Mas qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento em HTML vai conseguir instalar. E se tu tiver uma ferramenta, ainda tiver uma plataforma de e-commerce, a grande maioria, pelo menos as boas plataformas, elas já têm esse suporte a isso. Tu vai conseguir pelo painel de administração entrar lá dentro do menuzinho, provavelmente está dentro do menu marketing, e vai ter um lugar para tu colocar esse script. E a própria ferramenta já vai fazer a instalação automática para ti. A nossa primeira dica foi sobre não segmentar o local de atendimento, o local de atuação da empresa. Mas outro erro recorrente bem parecido com esse é a pessoa também não segmentar por horário, né? Muitas vezes na empresa não tem um atendimento por telefone o dia inteiro, tem um atendimento ali até 5, 6 horas da tarde. Só que os anúncios continuam rodando e às vezes as pessoas ligam e não são atendidas. Isso também causa uma impressão bem ruim, além de tu ter gasto um clique em vão. Eu acho que eu já contei aqui em um vídeo passado sobre o Google AdWords, de uma vez que eu fui ligar para uma pizzaria, né? Eu fui no Google, fiz uma pesquisa, encontrei um anúncio de uma pizzaria, liguei para lá e a pizzaria estava fechada. Ou seja, eles estão gastando anúncio e não vão conseguir atender, né? Então se o teu estabelecimento está fechado e a pessoa depende de ir até o local para comprar ou entrar em contato com o telefone, ela precisa de uma resposta imediata, não faz sentido tu manter um anúncio ativo se tu não vai conseguir atender naquele exato momento e vai perder o cliente, né? É verdade, a mesma coisa vale para final de semana e também vale ficar olhando os relatórios lá e tentar entender qual o horário que dá mais resultado, né? Isso é uma maneira de ir otimizando a conta, começar a anunciar naqueles horários em que tu percebe que está convertendo mais, que as pessoas estão entrando e efetivamente comprando alguma coisa. Uma outra, aí já é uma dica um pouco mais avançada, mas que vale a pena acompanhar a história do horário também, é que tem alguns momentos do dia em que a concorrência é muito maior. Então o teu custo de conversão no horário do meio-dia até as 7 horas da noite, por exemplo, ele pode ser muito maior do que se tu tivesse os teus anúncios ativos de manhã. Então tu pode cuidar desse tipo de coisa e investir mais no período onde tu tem menos competitividade. É uma dica um pouco avançada, não chega a ser um erro, mas é uma coisa que tu pode aproveitar para economizar nas campanhas também. Um erro recorrente também é não fazer teste A-B de anúncio. Tem que criar mais de um anúncio sempre dentro das campanhas e depois passar a observar qual daqueles anúncios que se sai melhor. Às vezes um detalhezinho, uma maneira de se referenciar um produto, ou alguma URL, alguma oferta que tu colocou num que tu não colocou no outro, pode fazer a diferença e esse anúncio pode ser mais clicado. Então isso ajuda muito a otimizar a conta. Uma ideia, e é uma prática que eu gosto de fazer quando eu estou criando as minhas contas, é criar três anúncios por cada grupo. Aí de certo tempo, pode fazer isso uma vez por mês, visitar esses grupos de anúncios e ver quais dos três anúncios que performou pior. Aquele que performou pior, tu pausa ele, exclui ele da conta e tenta criar um anúncio que seja melhor do que ele. E aí fica fazendo esse... a cada um mês tu vai lá e revisita. O que vai acabar acontecendo ao longo do tempo? Tu vai ter anúncios que vão ser melhor vistos, ou seja, o CTR dele vai ser melhor porque ele vai atrair mais a atenção do usuário, e isso vai melhorar a tua conta como um todo. Tu vai ter visitantes melhores, o que vai acontecer de gerar mais conversão. O Google vai ver que o teu CTR é maior, então o teu índice de qualidade também vai crescer e a tua campanha vai acabar ficando mais barata. Então faça periodicamente esses testes, sempre tente melhorar, sempre tente criar o melhor anúncio possível para as tuas campanhas. E um erro gravíssimo aqui para fechar esses 15 erros de Google AdWords é não acompanhar diariamente a conta, né, Denis? A gente tem que estar 100% ligado na conta e não pode... A gente vê muita conta abandonada, né? É muito comum isso, a gente vê conta que quem estava cuidando dela passava muitas... às vezes passava uma semana sem mexer na conta. Isso é muito ruim, tem que fazer um acompanhamento de perto porque todos esses erros que a gente passou aqui, se tu perceber, ele tem uma ligação muito grande com o acompanhamento. A história dos anúncios, tem que fazer um acompanhamento constante. Tu tem muitos... eu falei a dica de a cada um mês fazer essa revisão. Só que se tu tem muitos grupos de anúncios, tu vai acabar fazendo isso todos os dias porque se tu tiver 30 grupos de anúncios, que é muito pouco, 30 grupos de anúncios, qualquer conta pequena tem 30 grupos de anúncios. E isso vai dar um trabalho de um por dia, uma vez por dia, tu vai ter que uma vez por mês, né? Tu vai ter que passar por todas elas, sendo 30 contas, 30 dias no mês, tu vai acabar fazendo isso todos os dias do teu mês. Negativação de palavra-chave, estudo de palavra-chave, ficar cuidando se o teu produto tá lá ainda, não tá, se ele voltou, não voltou. Então tem que ter um acompanhamento diário, tem que mexer na tua conta todos os dias. O legal é ter um horário, já colocar ela na tua agenda e mexer na conta pelo menos, pelo menos uma hora por dia. Já coloca ali na tua agenda, das 9 às 10 da manhã eu vou mexer na minha conta. Só assim tu vai conseguir amadurecer a conta e fazer com que ela realmente dê resultado. Não adianta criar a conta e esperar que ela ande no piloto automático, porque isso não vai acontecer. E se a gente esqueceu de algum erro aqui, que tu acha que é muito comum no Google AdWords, deixa aí nos comentários pra gente compartilhar com as outras pessoas. Deixa o teu like também, não se esquece de assinar o nosso canal, e até a semana que vem. A gente tava no... nesse show que a gente foi, nos stories, lá em São Paulo. Primeiro que já tava a mão na roda, ter que ir lá em São Paulo pra esse show, sendo que eles tocaram. Vocês não conseguiram aqui? Tocaram aqui em Porto Alegre, a gente não conseguiu ingressos, esgotou. Bom, tanto que o André e a Preta não conseguiram ingressos de última hora, né? Mas vocês chegaram a tentar comprar? A gente tentou, não conseguiu, não deu. Mas o que eu queria te contar é que a gente foi no show, e tava meio chovendo, não tava... A gente teve que ir de capa de chuva, né? E ele foi lá no Murumbi, que não tem cobertura, e eu fiquei encrujadinho, né? Debaixo da capa, assim, todo encolhidinho, assim, tentando não me molhar, pelo menos até a hora do show começar, né? Eu queria pelo menos começar o show sequinho, porque se eu ficasse muito tempo, não, tanto que eu... Ou você tava com a esperança que parasse chovendo. Essa esperança também tava, mas eu... Pelo menos eu não queria ficar muito tempo molhado pra não ficar doente, né? Mas aí teve o show do Titãs antes, e tinha um pessoal sentado na nossa frente, assim, e o pessoal tava enlouquecido, e tava... E eles falavam, toda hora eu falava, assim, hoje é dia de rock, bebê! E eu já comecei a ficar preocupado com aquilo, porque eu pensei, meu Deus do céu, a hora que começar o show agora eu não vou conseguir ver nada, porque a galera tá num show do Titãs, e eles já estão enlouquecidos, né? Uma hora que fosse começar o show do Stones ia estar impossível, eu já tava até estudando, tava olhando em volta, assim, pra onde é que eu vou? Será que eu não vou pra outro lugar aqui, porque a hora que a galera vai ficar pulando igual uns loucos aqui, não vê nada. Ali foi passando, e eu tava encorujadinho no meu canto ali, e eles, vai festa, vai festa e tal. Quando começou o show do Stones, eles começaram a tirar foto do lugar, e eu já comecei a achar aquele negócio estranho, sabe? Tipo, ó, tu vem no show, pra assistir o show pela telinha do celular, e meio sem noção, né? Tira foto com o celular. Tira foto com o celular. Não, 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 tirando a foto com o celular. E se tu olhar, isso é uma coisa que eu não consigo entender, as pessoas vão no show, e ficam assistindo o show pela telinha do celular, porque elas ficam tanto filmando, pra ficar um áudio péssimo, que não vai dar pra entender nada, que tá... E tu não curte o show na hora, eu também não entendo. Não curte o show, e o vídeo fica muito ruim, porque fica o vídeo depois todo tremido. Não, e ninguém olha. Já que alguém olhar, quando chega em casa... Alguém olha, não. Ninguém olha. O máximo que eu não desejo é mostrar pro outro, né? Então, chegar em casa e mostrar, olha que eu fui no show, e o outro fica com aquela chatice, assim, fazendo de quando tá se convertindo. Mas aí, eles tiraram foto nos dois primeiros minutos do show, e passaram o... Daí, o resto do show inteiro, eles entraram no Facebook, postaram a foto, e ficaram lá dando F5 no Facebook, pra ver se alguém... se alguém tinha curtido a foto. Imagina que merda, pra quem não conseguir ingresso, alguém não... palhaço desse, fica sentado lá no Facebook. Mas é uma coisa que tá preocupando isso, né? Porque as pessoas estão muito mais preocupadas em... É, com o Facebook, é. Muito mais preocupadas em... O que que ele... Se ele tá recebendo like ali, o que que eles estão achando... Sabe o que que eu acho? Que ele pagou 450 reais no show, pra tirar um selfie, se ele tivesse impulsionado o post do tempo, né? Se tivesse feito um post impulsionado, conseguia mais like. Conseguia mais like.